Tu deve estar gripado. O Bernardo vai dar alguma coisa. Quer que eu vá na farmácia, velho? Eu tenho que comprar um Benegripe. Benegripe? Eu acho que o Bernardo tem lá em casa. Se tiver esse remédio aí... Eu acho que o de ontem, a chuva aí. É a chuva, né? O cara fica meio doente mesmo. Não tem que tomar, senão é pior. É, senão ataca, né? Aí ataca mesmo. Eu quando tomo assim, era tomado ontem já. Eu senti que foi ontem. Ontem é de noite, foi de manhã. Eu não tomei nada. O meu acabou ali. Eu tomo só doente de compreendido já. E se tomar mel com leite? Está em cachaça? Também não. E bordo? Não, estou tomando ali. Bordo é para a feira. Mas está com fome. Está com fome? Então eu vou lá pegar um pastel pretinho. Não comi nada. Não, pega ali os pãozinhos ali. Embaixo ali. Pãozinho só? É. Mas daí vai comer pão com o quê? Pão com pão. Tá, vale pegar então. Pega ali os pãozinhos para nós comer. Tá, eu vou lá buscar então. Pega um... Pega um quichuco. Ou um refri. Ou um refri, velho. Tá doente mesmo, né cara? Não, que... Agora fudeu, velho. Aqui na medida aqui. Ah, então não é nada. Sabe esse nervo que a gente tem aqui? Aham. O nervo aqui. O nervo assim, ó. Tá aí, tá aí. Mas então não é gripe. Não, eu também. Não, gripe, ó. Gripe. Tapão e o quê? Pegar só um pãozinho lá para lá. Pega seis pãozinhos e um quichuco. Quichuco é mais barato. Tá, mas já vamos comer pão puro. Não, tem manteiga ali. Tá, pode ser então. É. Tá, vou lá. Já volto aí. O quê? Um cinco pão? É. Pode ser. Mas tem que melhorar. Quer que eu pegue o benegripe? Pega lá o benegripe. Pode estar. Tá. Benegripe, né? É. Beleza. Ai, galera. Tiozinho tá doente. Tiozinho tá doente, mano. Quer que eu pegue o benegripe para ele. E pão, tá ligado? Pão com... Para ele tomar café. Pão e o quichuco. Então eu vou vir pegar pão e o quichuco e o benegripe para o velhinho e vou levar lá para ele. Ah, mano. O velho tá doente. Não sei o que aconteceu. Diz ele que é gripe, tá ligado? Então... Vamos meter macho aí. Tem que cuidar desse velho aí. Tem que fazer. Pegar pão e o quichuco. Tiozinho. Agora que eu peguei o benegripe. Pegar o benegripe. Foi na farmácia pro velho. Benegripe. Opa. Tem benegripe. Tem que ter minha? É, pro tiozinho lá. Tá doente. Passei no crédito. Passei no crédito. Ô, valeu? Valeu. Obrigado, hein. Valeu. Obrigado, hein. Deu boa, cara. Peguei o benegripe. Tô vendo. Olha. Vai levar para ele. Cara, tomara que ele melhore, né? Cora. Tô vendo ela. O tiozinho ficou doente, velho Cadê o tiozinho? Chegamos, trouxe aqui o remédio para ti É um vermelho e um... não precisa de água, velho? Vou tomar agora Tá aí o pão, trouxe o suco também, vou tomar um café aí com o tio então O velho está doente, velho, cuidado dele agora O que você vai fazer aí? 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 Tu botou o penal de pau? Será que vai dar boa isso aí? Engole o remédio, velho Tem que tomar um bagulho Esse aqui é meu? Pior que é bom mesmo esse suco, hein? Faz um para mim também Não dá esse aí para mim não, velho Faz esse aqui Nossa, um pãozinho com margarina também tem seu valor, né? Hum? Hum... Tá fazendo o aumento da hora Hoje é aniversário do Pit então É, eu tenho 8 anos Só que vai fazer um chugasso, velho Isso aqui ainda vai pagar Acho que ele está lá na manhã Hum... Ele está na manhã, né? Acho que o Pit está lá na manhã É, é? Claro Bota um copo de suco ali e vamos lá e fala Tomar Tomar um cafézão Essa chuva aí não tem o que fazer, né? É Tomar um cafézão mesmo Vai ficar boa essa mesa aí Aham Cuidar uma lixosa, hein? Cuidar uma lixosa, hein? Vai colocar azulejo mesmo Azulejo? Tudo isso É? Sei lá, velho Top cafézinho, né, velhinho? É? Top café, né? Eu ia comprar... Ia comprar linguiça, né? Fazer um cachorro quente Ah, mas eu sou parceiro, hein? De tarde É? É, bora fazer um cachorro quente Ficou melhor já? Já está lá ali Vai melhorar, né? Já deu uma melhorada com o remédio Ó Que bom que tomou, né? E o que está fazendo aí? Vai dar boa Aqui também tem um buraco, ó Aí Foi só lixar Aí Foi só lixar Aí Tchau 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 Tchau